Música Falam de amor e de prazer Sonhos e paixões Que a gente sempre quis viver Só que seu amor eu já não tenho aqui Me tento não lembrar Mas a cada alma do lado vai insistir Vai me fazer chorar Acho que eu não fico mais um dia sem te ver Tá colocando tudo só por falta de você E daquele amor que diz na letra da canção Fazem para a dor que vai chocar meu coração Acho que eu preciso novamente te encontrar Como diz a música que o pátio vai tocar E você sem mim também está na solidão Acho que é melhor te procurar Quem passeia no meu Atrevida me atanha, me atista, me assanha Me deixando quase louco Gosto quando o seu olhar Quer me ver dentro do seu Minha pupila dilata No sigo dela relata Que o seu amor é meu Só sei que você faz De um jeito assim Que alguém jamais tirou de mim Um curumé Eu guardei para dançar um fruto especial Só sei que você dá Tudo que tem Igual a você Não há ninguém Um alto astral De amar eu bem Que apaga qualquer mão É que eu sinto a falta Que você me faz Saudade que não passa Nem me deixa em paz A sombra de um amor Que já brilhou demais Você foi pra mim A coisa mais bonita Que me aconteceu Não pode imaginar Os sonhos que me deu E quanta insegurança Me deixou no adeus Amém Amém Você Sem truque Sem maldade Fiz o meu papel Eu quis te oferecer O que ninguém me deu Você não acredita Mas eu fui fiel Amém Você Mas hoje posso ver Que foi melhor assim Preciso te esquecer Pra me lembrar de mim A vida continua E no brilho de uma pedra falsa Dei amor que não merecia Eu pensei que era uma joia cara Era bichoteirinha Das mentiras Das palavras doces Se calou no teu olhar Tão frio Da beleza do teu rosto E só no coração Vazio Da beleza do teu rosto 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 Tchau, tchau.